Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu só quero lembrar que tenho memória política, pessoal. Memória política. Vou dar um exemplo aqui pra você. A mídia tá criticando absurdamente o ministro da saúde, que é um general, que é interino. Nós nunca tivemos um ministro tão bom como esse agora. Se esse ministro tivesse aí desde o início, eu vivi isso aqui, o que aconteceu de liberações, de gestão, nos últimos tempos, não dá nem pra comparar com a gestão do Mandetta. O Mandetta passava o dia todo na televisão dando entrevista, passava aquela, eu me lembro, aquela mesa ali que tinha passado a tarde toda dando entrevista, e gestão foi praticamente zero, não aconteceu nada nos estados. O que aconteceu no meu Piauí, por exemplo, nós devemos 100% ao trabalho do ministro Pazuello, que tem sido um excelente ministro, fantástico a sua gestão, pena ele não ser médico. O único senão que dizem dele é ele não ser médico. Mas de gestão não dá nem pra comparar. E olha o que eu falo aqui, eu fico até com pena, o Mandetta vai até se chatear, que é um grande amigo que eu tenho, tem meu respeito, mas de gestão foi um desastre ali na atuação. Mas se você colocar na cabeça das pessoas, não, Pazuello, é interino, é interino, está sendo um excelente ministro para o nosso país. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal, que sempre vamos ter novidades políticas, pra você se lembrar na hora de votar. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal, que sempre vamos ter no canal, que sempre vamos ter no canal.